Então chegou o tão aclamado Egg Hunt de 2018 Hoje eu vou estar ensinando aqui pra você como é que consegue esse primeiro ovo Então já se inscreve e ativa o sininho aí que isso me ajuda bastante, ok? Você só vai ter que ir lá e falar com aquele cara lá Aí depois vai passar pra você ir lá em cima Depois você pega uma... tipo um pergaminho E depois você entra lá numa salinha E faz o parco todo e pega ele É simples, então é só você fazer o que eu tô fazendo aí Tchau Tchau Tchau